Música Geladeira industrial, freezer comercial, eletrodomésticos de primeira, equipamentos para chefe nenhum botar defeito. Poderia ser a cozinha de um grande restaurante de São Paulo ou de um famoso programa de televisão, mas é o Cozinha Alimento. Música Programa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e com os municípios paulistas. Música O Cozinha Alimento é um programa pioneiro do governo de São Paulo que atuará em diferentes frentes, como promover a capacitação de agentes multiplicadores de segurança alimentar e sustentável, formar novos profissionais, incentivar o empreendedorismo e garantir emprego e renda dentro dos municípios. Música A Secretaria de Agricultura participa do programa por meio da Codeagro, com o papel de repassar recursos, supervisionar a execução do projeto e capacitar o profissional nutricionista indicado pelo município para a realização de cursos e palestras de geração de renda e educação nutricional. Nessas bancadas serão realizados cursos, palestras, treinamentos e eventos educativos através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Música Vamos falar sobre educação nutricional, combate ao desperdício, manipulação adequada dos alimentos e o incentivo ao empreendedorismo, além de temas práticos do dia a dia, como confecção de marmitas saudáveis e congelamento de alimentos, produção de biscoitos, pães caseiros, entre outros. Gostou? Este é o Cozinha Alimento. Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Música